Fala aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vlog Eu vou fazer um vlog diferente hoje Eu vou contar um pouquinho da minha experiência E das minhas influências aqui Que me fizeram tocar Principalmente hoje eu vou falar das influências no metal Beleza? Bora lá Minha primeira grande influência O cara que me fez começar a tocar baixo Eu sou grato a tudo que esse cara fez É a lenda Steve Harris O Iron Maiden Eu comecei a tocar por causa desse cara, gente Então pra mim é o cara que colocou o baixo em destaque Você ver a performance do cara Você sentir aquela pegada dela Aquela coisa da cavalgada Aquele timbre atacado Isso pra mim foi influente demais Foi fundamental pra eu me apaixonar pelo instrumento A minha primeira banda foi um Iron Maiden cover Então pra mim o Steve Harris Durante anos foi meu grande herói Ainda considero um grande herói Mas eu posso falar pra vocês Foi a minha primeira grande influência Até hoje, né? A gente sempre, de vez em quando, nos pega Ouvindo algumas coisas do Iron Que é a banda do coração Então o Steve Harris foi muito determinante Pra essa coisa do ataque De eu atacar as cordas E tirar esse timbre Específico por baixo do metal E ele foi um cara que trouxe muito isso à tona E acabou influenciando não apenas eu Mas uma série aí, milhares e milhões de baixistas aí pelo mundo A minha segunda grande influência foi o baixista do Halloween Marcos Grosskopf Não sei se é assim que pronuncia Porque o nome alemão sempre é complicado da gente pronunciar Mas o Marcos ele tem uma diferença Entre os baixistas, o estilo metal, melódico, power metal Ele cria muito Ele trabalha muito com as linhas independentes Então por que eu digo que foi a segunda influência? O Marcos ele é um cara que você consegue perceber Ele criando muita coisa de walking Ele traz muita coisa do blues e do jazz também Pra sonoridade do Halloween Então você pega muitas linhas De Eagle Fly Free, de Power Dr. Steen Aonde ele cria E ele é o cara que tá Todo o tempo na carreira do Halloween Ele é o cara que tá durante todos os álbuns, né? Então eu considero o Marcos um cara genial assim Pra compor as linhas Justamente por ele sair do usual Que é aquela coisa de conduzir com bumbo toda hora Ele não pensa apenas nisso O Marcos é um cara que ele cria melodias Ele cria ideias Ele é um cara que entende de harmonia E isso foi determinante Principalmente na época que eu tinha banda autoral Quando eu era moleque, né? E com certeza me influencia E vai me influenciar muito Pra coisas do Hibria Coisas que eu possa estar compondo também Então o Marcos pra mim É uma grande influência A minha terceira influência É aqui do Brasil Não posso esquecer desse cara Que hoje eu tenho o prazer de chamar de amigo Luiz Mariucci O Luiz Mariucci Eu costumo comentar com alunos Com amigos Ele cortou mato dentro do baixo No metal brasileiro Principalmente na questão técnica Na questão da evolução técnica Tocar em alto nível Se vocês pegarem as linhas de baixo Do Angel's Cry, do Holy Land Cara, aquilo são obras primas Principalmente na técnica de tapping O que ele faz O que ele fez Ficou pra história E virou um marco No metal nacional Principalmente Na fase angry Xamã O Luiz também gravou Os dois primeiros Do André Mato Solo E ele tem um legado maravilhoso É um cara que tem uma pegada única Dois dedos Toca em velocidades altíssimas De até 160, 165 bpm Conduzindo com dois dedos O que pra mim é assustador Ou seja O motor dele aqui na mão direita É algo surreal Então O Luiz pra mim É um cara que eu até hoje Tiro chapéu É um dos heróis Do baixo no metal A minha quarta influência Também É aqui do Brasil E é um cara que pra mim Eu considero Um dos melhores Baixistas de metal do mundo Que hoje eu tenho o prazer Também de chamar de amigo O brother Que eu sou fã E amigo Felipe André Olli Meu Não tenho o que falar do Felipe Ele é o cara que ele Trouxe de vez A condução de três dedos Pro metal Brasileiro E ele é referência Mundial Quando a gente fala De piscato Três dedos Tudo que vocês estudam De piscato Três dedos Para conduções O Felipe é o cara Que colocou isso daí Na cara pra gente Então o impacto Pra mim Quando eu vi o Felipe Foi logo no Rebirth Quando ele assumiu O baixo do Angra Substituindo Também genial O Luiz Mariucci Que é um exemplo Que eu falei agora Pouco Então Ele trouxe a cara dele A timbragem dele E as influências dele E o Felipe é um cara Muito versátil O Felipe não é um cara Que só toca metal O Felipe domina muito bem O tapping Domina o slap pra caramba Toca fretless É um baixista Extremamente completo E é um cara que Me influenciou demais Demais Então eu costumo dizer Pra galera Que me vê tocar Por exemplo No Dream Theater Cover Eu toco mais parecido Com o Felipe Do que o próprio John Myung Então ele me influenciou Muito Durante esses anos Ainda me influencia E é um cara Que trouxe muita coisa legal Nessa questão dos três dedos Para nós baixistas Aqui do Brasil A minha quinta influência Obviamente não poderia Ficar de fora dessa lista É John Myung Do Dream Theater Caras Eu posso falar Que eu to há Treze, quatorze anos Tocando DT E não me canso Eu diria que A minha primeira grande paixão Foi o Iron Maiden Mas a banda que Que eu mais ouço Mais ouvi na minha vida E mais tive contato Acabou sendo o Dream Theater E o John Myung É um cara que Ele elevou o nível Do contrabaixo Dentro do prog metal A um nível Altíssimo Porque ele dobra Muita coisa Difícil com o John Petrucci Muitas coisas De guitarra e teclado Ele tá colando junto Fora que se você pegar Os primeiros álbuns do DT Ali você viu Uma veia criativa Muito grande Do John Myung E é um cara Que sempre testou timbres É um cara que Um tempo com Yamaha Depois de um tempo pra cá Com o Music Man Então você não vê Um padrão de timbre Nos álbuns do DT Você vê ele sempre Experimentando Tentando melhorar aqui Melhorar ali E é um cara Que é muito criativo Eu destaco muito No John Myung De tapping e harmônicos Slap não é muito A onda dele Ele não executa Slap praticamente Mas nessa onda De tapping e harmônicos Ele é genial Dica pra quem não conhece Dream Theater Escute Lived in Shadows of a Dream Do álbum Awake De 94 Ali você vai sentir O que que é Essa aura De harmônicos Que ele coloca No baixo É impressionante Então Eu indico pra caramba Pra quem quer estudar Um pouco do prog metal John Myung É o cara O papa Do estilo Queria deixar aqui também Umas menções honrosas Aqui interessantes Porque Eu fiz um top 5 Mas cabe mais Thomas Miller Symphony X Dos primeiros álbuns Do Symphony X Thomas Miller Se eu não me engano Ele gravou até O Twilight Olympus De 98 A partir do 5 Entrou o Mike Le Pond Mas o Thomas Miller É um cara que ele tinha Um timbre Meio na onda De som de ponte Um timbre mais macio Não atacava Mas ele conseguia Botar o baixo Em destaque Fora que as dobras Com o Michael Romeo São coisas de outro mundo E uma outra menção honrosa Não é bem metal Mas é um nome Que também não poderia Ficar de fora Que é o Billy Sheehan Principalmente na questão Também do piscato De três dedos Não apenas em condução Que não é muita vibe dele Mas em solo Ele sola muito Com os três dedos E a questão do tapping Que ele é um alienígena Fora a segurança De execução que ele tem Então o Billy Sheehan Todo mundo pensa Ah mas ele é um cara Que parece que ele toca Guitarra no baixo A questão de timbre Se você escutar o trabalho Do Billy Sheehan Com o Steve Vai Você vê que ele é um ótimo condutor É um cara que Trabalha assim Pro time É um baixista completo Então são Essas duas menções honrosas Que eu deixo pra vocês Bom galera Aqui a gente encerrou Mais um vlog Foi um pouquinho diferente Contando um pouquinho mais Sobre a minha vida Depois eu vou fazer um vlog Também falando de Cinco influências Dentro do instrumental E do fusion Também que eu acho que cabe E eu vou começar a fazer Mais esses vídeos Contando um pouquinho Da minha história Pra vocês Beleza? Então ó Deixa o like Se inscreve no canal Ativa aqui o sininho Beleza? E tamo junto Até o próximo vídeo